E bom galerinha, antes de começar esse vídeo, eu quero estar informando pra vocês o motivo de eu ter ficado um dia sem postar vídeo Foi pelo simples fato da minha linda operadora, né, chamada o Vivo, ter resolvido cair e demorado mais ou menos em torno de 22 horas pra estar voltando Com aquele belíssimo suporte que eles tem, dando o maior apoio, me informando que eu era responsável por o que estava acontecendo e tinha que pagar um técnico particular Mas enfim, finalmente, consegui arrumar e estou com o Nerd novamente, então eu peço muita, muita, muita mesmo desculpa por vocês Por ter ficado mais ou menos aí um dia sem vídeo, belezinha? Eu quero ver se eu faço alguma coisa diferente com vocês, não tenho muita certeza se eu vou conseguir, pelo fato que eu vou estar viajando Então não sei se eu vou conseguir, talvez vai ter algum dia da semana aí que só vai ter um vídeo Mas eu juro que quando eu voltar minha rotina normal, nós manda bala, como sempre, belezinha? Daí provavelmente eu faço uma semana aí de 3 vídeos por dia pra recomeçar o tempo perdido que eu fiquei sem internet E o tempo que eu fiquei viajando, que eu não sei se eu vou conseguir postar vídeo todos os dias, belezinha? Mas então, bora pro vídeo que vai estar show Então não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo Dessa vez eu vou pedir pra vocês compartilharem bastante eles, só pra todo mundo que ficou ontem sem saber o que aconteceu E tá sabendo, belezinha? Não precisa dar like nesse vídeo, pelo simples fato de eu ter vacilado com vocês Mas, se puder, só compartilhar ele, já está de bom tamanho, belezinha? Então, bora pro vídeo E fala, galera, né? Beleja? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu traga aqui uma série que vocês gostam tanto Chamada Pixelmon Gelo E aí, galera, vocês estão bons? Ah, eu tô bem, tô meio boladão, mas eu tô bem do mesmo jeito Ai, nesse episódio aqui, galera, o que eu pretendo fazer? Antes de vocês... Primeiro antes, não, primeiro antes Eu já não sei mais o que eu tô falando Mas é basicamente isso Mas... Primeiro Vocês vão me seguir no Twitter Que está aí na descrição E é arroba SkyOMS Beleza, já fizeram isso? Ok, ok, estamos chegando lá Agora, você vai fazer o quê? Depois de ter me seguido, você vai deixar o seu like Apesar que eu não quero que vocês dão um like Pelo fato... Eu não sei Faça o que vocês bem entenderem aí Basicamente isso E não esqueça de deixar aquele comentário muito daorinha Aí pra... 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 Estar lendo aí e às vezes respondendo Às vezes eu não respondo, galera Porque é meio difícil você responder em torno de 5 mil comentários É um pouco difícil Mas é basicamente isso Nesse episódio eu quero fazer um negócio bem simples Bem fácil E tem um lápis ali Que coisinha bonita Enfim Nesse episódio eu quero fazer um treinamento Pokémon Como assim? Treinamento Pokémon? Ei, está louco? É um projeto treinamento Eu quero estar upando os ívios do meu Pokémon Que eu quero deixar eles bonitão Enfim Como muitos de vocês sabem A forma de upar ívios é simples Eita, pô É simples A gente pode upar ívios upando Upa ívios batalhando E upar ívios com os ítems boladão Mas como eu não tenho os ítems boladão O que eu vou fazer? Vai ser upar os ívios batalhando Simples, galera Sempre quando você batalha contra um Pokémon Você tecnicamente está treinando o seu Pokémon Isso é nos jogos E isso também no anime Anime ou desenho Seja como for vocês queiram chamar Isso também serve no Pixelmon Então, basicamente é isso Eu só preciso achar o Pokémon certo para estar treinando E o Lapras que estava aqui Ele desespawnou, eu acho Porque era para eu batalhar com ele E eu fiquei boiando aqui Fiquei conversando e esqueci Enfim O Lapras, se não me engano Eu não lembro que o Lapras aumenta Eu queria lembrar Por isso que eu queria batalhar com ele Mas basicamente eu vou sair batalhando Com todos os mons que tem por aqui Todos os mons Todos os Pokémon que tem por aqui Para ver Para ver o que dá Basicamente é isso Para ver o que nós consegue Eu sei que aí Tipo, além disso eu vou estar ganhando uma XP Pequena Mas já serve Tipo, querendo ou não Isso ajuda Porque é uma XP Um pouquinho É mais ou menos isso Isso que basicamente eu quero fazer É mais ou menos isso aí Porque já que nós já fizemos o projeto Boss Apesar que eu queria procurar mais Boss Precisava E eu também precisava ir atrás de um Gengar Não, falando nisso Tem uma outra coisa que eu quero que vocês me ajudem Me ajudem mesmo Eu quero um Gengar Então eu estou disposto a negociar com qualquer pessoa Que tiver um Gengar Eu quero negociar com ela O que que eu quero que vocês fazem Eu preciso que vocês vão no comentário De todos que estão participando E flodem mesmo Flodem lá Que eu quero um Hunter Ou um Gengar Tem que estar bom Não pode ser também Ele está horrível Tem que ser uma Natura Ele daorinha Ele tem que estar bom Então eu preciso ver Como está esse Gengar E eu vou dar um Pokémon lendário Não vai ser qualquer Pokémon lendário Eu vou estar dando Um Mewtwo É um Mewtwo O Pokémon que tem de sobra lendária É Mewtwo Mulders Mas Mulders ninguém vai querer Porque o que mais tem é templo Então é Mewtwo E Articuno Porque se não me engano eu tenho um Articuno Então basicamente vai ser esses dois Pokémon Aí ele pode escolher Escolha dele E eu tenho três Mewtwo Então ele pode escolher um dos três Eu tenho Mewtwo lá Não são os melhores Mas é Mewtwo Mewtwo é Mewtwo É basicamente isso E vai ser por um Gengar Ou um Hunter Então vocês flodem lá Que o Sky está trocando um Mewtwo Por um Gengar Ou um Hunter Belezinha? Então eu preciso da força de vocês nisso Para eu poder negociar esse Pokémon E eu conto com a ajuda de vocês Vocês me ajudam lá Se eu se dá mãe Que se não Não tem como é que ser o nosso lindo Gengar Que eu quero muito um Gengar Gengar é muito legal É meu Pokémon favorito Para quem não sabe Difícil alguém não saber Que Gengar é meu Pokémon favorito Porque no Pokémon Champion Lá eu dou lá travo o Gengar Meu Gengar era bala no foguete Bala na agulha Ah esse projeto de treinamento Vai ser complicado Porque eu vou ter que sair Basicamente Batalhando com todos os Pokémon Que existem na fase da Terra E eu sou uma anta Padrão Padrão meu aqui já Porque eu sou uma anta Porque Eu Esqueci De estar recuperando a vida Dos meus Pokémon Porque eu já estava fazendo isso Já estava saindo dando uma treinadinha por aí E o cara vem Vai que eu também não acho Só mudando um pouquinho de assunto Para ver se eu não acho Um Pokémon Shiny também Porque ele vai ficar agora Viajando Pelas nossas Terras de Gelos Treinando os nossos Pokémons Yeah Ai vai ser um vídeo diferente Eu acho Acho que até agora ninguém fez isso É Então aí o próximo vídeo Eu vou até adiantar para vocês O próximo vídeo Eu quero saber se vocês querem Já que eu deixo alguns Pokémon Meu nível 100 Por que? Vamos fazer aqui Os nossos cálculos simples Rápido Prático Da matemática Eu tenho atualmente Eu tenho atualmente aqui Um pack E 17 De De Harry Kent Isso dá um total de 70 De 70 80 81 É 81? É 64 mais 17 É 81 né? É porque sobe 10 ali Vai 74 De 4 sobe 6 Tá certo 81 Beleza É Então Basicamente o que? É o problema que eu estou com o inventário cheio aqui Mas dá nada Aqui eu dou um jeito para explicar para vocês O que acontece? Aqui Nós tem Alguns Pokémon meus que eu já upei Tem aqui o meu caió Que está 81 Que eu estava upando ele Tem o Entei Tem o O Redjice Que eu consigo deixar ele Ele leva 85 Eu quero ver se eu consigo deixar mais Alguns Pokémon Leva 85 Para ver se eu consigo Distribuir mais Essa minha Redkent Vejamos aqui agora É Eu tenho Basicamente isso Então 20 Eu deixo o nível 100 Meu tio 20 Aí aqui Deixo o 39 39 Vou estar utilizando para deixar esses dois 39 Beleza Esses dois aqui Fechou Aí o Redjice Redjice Eu vou usar 15 Então Vai dar aqui 30 35 Aqui vai ser 35 40 50 E 5 É isso 55 55 Eu vou deixar 1 2 3 3 3 Pokémon De você É Ou eu estou fazendo alguma coisa errada Vamos ver aqui 20 40 55 Tá certo mesmo 55 eu consigo deixar Um Pokémon De você Um pouquinho a mais Porque esse aqui está 81 Então vai ser 54 Beleza 54 Eu deixo 2 Então Vamos deixar aqui Vamos tirar aqui 50 Opa 54 Deixa eu tirar aqui 54 Sobrou 10 Eu tenho Quantas de sobra aqui ainda 27 27 Eu consigo deixar o meu Lugia Também Que é um outro Pokémon que eu quero deixar Nível 100 Meu Lugia Vai ficar 100 Aí que está a dúvida Eu não sei se eu deixo o Lugia Ou deixo o Entei Eu me baseei pela vida O Entei ele tem muito mais HP Que o meu Lugia E eu também já tenho Um Pokémon psíquico Então Eu não vou deixar o Lugia Nível 100 E sim Eu estou pensando em deixar o Entei Vocês decidem aí Se vocês querem ver Eu não mostrei pra vocês A força de um Entei ainda Então provavelmente Eu mostro pra vocês Se vocês quererem Então eu consigo basicamente Deixar 4 Pokémon Nível 100 E vai sobrar 7 Eu consigo deixar um outro Nível 90 Eu acho No meu ponto de vista Que já é bastante coisa Já é uma equipe bem forte Mas antes de eu fazer isso Eu vou abrir mais um pouco De Pixelmon ainda Pra ver se eu não consigo Mais umas Harry Candy Eu acho muito difícil Porque a sorte que eu tive Foi Cabulosa Não Eu entendi De onde eu tive Tanta sorte assim Apesar que teve Um monte de gente Falando abobrinha aí Eu não realmente Eu não sei por que Falaram tanta coisa Daquele jeito Pelo simples fato De que Ah Cara Quando você altera Ó Eu vou falar pra vocês Quem cuida dos servidores Todas as coisas aqui Da Brackman É eu Eu e o João Também me ajudam a cuidar O João normalmente Faz os mapas Essas coisas Beleza Cara Cara se você altera Uma configuração Não altera somente Pra você Não vai alterar Só pra mim Não tem como eu fazer isso Só se eu jogar assim off Vai alterar pra todo mundo Então cara Se foi alterado Por que somente eu Até agora Me diz aí Se tem outra pessoa Que conseguiu tirar Tanta Harry Candy Assim abrindo Só eu consegui Tem algo errado aí Não é mesmo Então tomem cuidado Na hora de vocês falarem Algumas coisinhas assim Tá que são poucas É sério De mil comentários Normalmente são cinco É insignificante Mas eu leio todos Eu não respondo todos Mas eu leio todos E vocês podem ter certeza Então beleza Então tomem cuidado Na hora que vocês falarem Alguma coisinha Pra vocês não falarem muito Né 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 Coisa que não sabem Basicamente isso Então pense um pouquinho mais Se fosse uma série em off Eu até daria toda a razão Pra vocês Desconfiarem dessa jeito Porque pô É uma série em off Né Então tem como fazer alteração Não vai dar BO Basicamente isso E aqui é um servidor online Não tem como alterar Só pra mim Se alterar uma Um item No servidor Altera pra todo mundo Que está jogando Basicamente isso Espero que vocês tenham entendido Essa dúvida Que surgiu aí De uma pessoa Que eu não preciso nem comentar O nome dele Porque não merece comentário Porque foi totalmente Desnecessário O que foi dito É basicamente Eu só quero responder aí Pra tirar essa dúvida Espero que tenha concluído A dúvida dele Nossa Eu quase morri Enfogado Que isso Destruíram isso aqui já Tô com medo de não Tá ligado Deixa eu ver Ah Destruíram já Que chato Ah já pegaram até o ferro Meu Deus do céu Esse povo aí é louco Esse cara não deixa nada Pra gente mesmo Depois eu tenho que abrir Algumas Depois não Depois eu tenho que fazer Algumas Pra aí sim Mostrar pra vocês Ué tem uns crab Mó louco Aqui mano Crab é bom pra treinar Aí eu usei um confúcio Nossa Matei ele mesmo Se matou Mas tudo bem Deixa eu ver uma coisa aqui Eu não vi se tá aumentando Alguma coisa Você vê que eu nem reparei Galera 57 36 96 Eu não sei Às vezes meu pokémon Já chegou no limite Também tem isso Tem certo limite Mas acho que não Eu não sei Eu não lembro Porque tipo Eu preciso deixar os pokémon Correto Pra estar Duelando com eles E o complicado É que não tem Eu também estava Querendo a procura De um Raikosa Se eu não conseguir Um Gengar Eu tô pensando Em conseguir um Raikosa Pra estar colocando ele No lugar do Suicune Eu não pretendo Estar utilizando o Suicune Porque eu já tenho Kyogre Como pokémon Mas talvez Se eu conseguir um Raikosa Tipo um Raikosa E Ou um outro lendário Que seja Eu coloco ele Talvez no lugar Até do Lugia Pelo fato De eu acho desnecessário Ter o Lugia Não sei Apesar que é um pokémon Que eu gosto muito Gosto muito mesmo do Lugia Eu acho que é um pokémon Muito forte Mas eu não sei Eu não sei se eu fico com ele Tá ligado Basicamente isso Talvez eu mude Pra um outro E não fique com O Lugia E eu tenho que ficar Muito tempo aqui Treinando ainda Porque tem muita coisa Pra mais treinar Acho que não tá aumentando Aqui não Mas bom Eu vou ter um jeito Do outro Eu tenho que ficar um pouco Aqui Eu quero upar mais um pouco Meus pokémon Eu tô pensando Em deixar O Mewtwo level 85 Aí sim começar a usar Na série Mas isso nós vamos ver No próximo episódio Porque esse episódio Que é melhor É só ficar andando aqui E matando Os bendyballs Os bichinhos Que é o que É o que nós ganhamos Deixa eu matar esse Marip Aqui Marip ele Vem alguma coisa Seria legal Que vocês fizeram Uma adaptação Tipo mostrando na tela Tá ligado aqui Que você ganha de Eve Ia ser tão mais prático E fácil Ia precisar ficar Tipo andando 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 Por aqui bem louco É bem complicado E eles deviam também Colocar alguns pokémon No Nether Também ia ser mó legal Tipo uns pokémon Tipo Magmator Tá ligado Um bagulho assim Mais de lava É mas se pensar Faz sentido Tá ligado Mas enfim Não vem ao caso agora Vamos continuar treinando aqui Vem cá Vem cá Marip Nossa Eu sou imitador de pokémon Vamos lá Vamos lá O que ele dropa É óbvio que ele dropa lã Porque ele meio que entrou No lugar da ovelha Mas tudo bem Não convenhamos agora Ah lá tem um outro A evolução dele Esse pokémon é muito legal Um fairy Tchau fairy Foi bom de conhecer Adeus O que ela dropa lã também Eu tenho que decorar os drops Desses coisas aqui Pra Um dia eu for fazer Alguma farm É que nessa versão Não tem mais como fazer farms Né velho E nem sei que eu tô pensando em farm Essa aqui no hardcore Tá maluco Que que eu não me faço Não Arrebenta tudo Ah galera Tava esquecendo já Mano Corre lá no canal Às 10 horas da manhã Sai um vídeo de uma série nova De pokémon aí Que está eu O Burin Kotoko Que ele faz uns vídeos de De construção De headstone É meio louco aí Mexe com os maus Também meio louco Aí também vai ter A participação do João É que dessa vez Não participou no primeiro episódio Porque esse filho da mãe Sumiu Basicamente isso É pra você ver Depois eles falam que eu sumo Ah e tudo bem Mas em breve vai ter mais Então Fica de olho lá O problema é que eu queria Postar mais ela né Mas eu não sei se eu vou conseguir Pelo fato agora Que eu vou viajar Cara isso aqui vai ser um saco Mas eu quero ver se eu consigo Adiantar alguns episódios hoje Também hoje que eu tô gravando Hoje nessa linda quarta-feira Aqui em Curitiba Que está Com o tempo todo fechado É Eu não sei porque eu tô falando isso Pra vocês Mas É Eu tenho que continuar Dando pra cá O chato eu não tô achando Nem um Pokémon Nem um Prokémon Boss Depois daquela sorte nossa lá Nunca mais Meu Deus Tamanho desse Grab aqui Cara eu taco ele Vem cá grabão Rebentar eu sei Rebentei a boca no balão Uhul Uh tem outro level 49 Nossa eu danci no caranguejo mano Ô quem não sabe fazer Danci no caranguejo Eu sei Sou bom que eu vou mostrar pra vocês Como é que faz a danci no caranguejo Peraí só arrebentar esse bicho aqui Ih acabou de usar confuso então Beleza Vou mostrar pra vocês Como é que faz a danci no caranguejo Você pega assim ó Aperta shift aqui ó Ó ó ó ó ó Ó a danci no caranguejo Ó Eita nóis Tá desculpa Às vezes Às vezes eu Eu realmente Tenho problema Desculpa aí É sério Não vou Eu juro que eu não vou mais fazer isso Agora vai ter gente falando no comentário Nossa esse cara Eu vou ser forçado a voz hein Realmente Eu forço a voz Estou forçando a voz aqui gente Olha só a minha voz forçada He 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 Até parece que eu vou ficar forçando a minha voz mesmo rapaz Hum Ficou bravo Deixa eu ver aqui Hum 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 Deixa eu comer aqui É basicamente É Mas enfim galera Se você quer que eu continue trazendo essa série E traga o episódio Onde eu já vai deixar o nosso Pokémon nível 100 Deixa o seu like Não Ou não deixa o seu like Ah eu não sei Faça o que você vai entender E outra Eu também estou desafiando O bonequinho que tá mais forte nessa série Eu não sei quem que é o mais forte dessa série Mas vocês devem saber Porque vocês acompanham todo mundo Correto Então Quem vocês acharam que é o mais forte Você vai lá no comentário deles e dizem O Sky tá te chamando pro duelo maluco E é isso aí Eu vou nessa Falou E fui